O canal Alcemiro Fernandes vai mostrar para vocês um pouco sobre a cidade de Governador Valadares. Você está vendo a estação ferroviária da Vale aqui na cidade. Hoje são 26 de outubro de 2022 e vamos fazer um passeio por algumas ruas das cidades. Vamos sair por algumas ruas com destino à estação ferroviária e depois da estação ferroviária para o terminal rodoviário. Muito obrigado, não se esqueça também de curtir o nosso vídeo, se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Muito obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.